Música Bem-vindos a nossa casa, bem-vindos a mais um dia na nossa novena. Tem sido pra nós uma alegria, né, Bem? Sim, cada dia uma descoberta, né? Cada dia uma vitória na oração. E milagres já estão acontecendo. Já, já estamos sabendo que muitos milagres já estão acontecendo. E vamos esperando os demais. Vamos pedir o Espírito Santo para que o nosso dia seja cheio dessa força? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo sobre toda a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre todos aqueles que nós amamos. Nós queremos estar diante de Deus, com a força do Seu Espírito. Hoje, dia 3 de maio. No meio da manhã, vieram até nossa casa o jovem casal e a menininha que visitamos ontem. A criança estava andando tranquilamente e brincando. A jovem agradeceu com lágrimas nos olhos e reafirmou o compromisso de guardar em segredo. Em seguida, levantou a voz e disse, Senhor de nossos pais, louvado seja o teu nome, louvado seja o ventre dessa mulher, louvado seja a dedicação de José. Eu sei que a libertação está próxima e que o Senhor não fechou os olhos às nossas necessidades. Em silêncio, eu também louvava a Deus. O silêncio interior é um santo remédio para assentarmos em nós aquilo que é difícil compreender. Oração da gravidez de Maria Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada, grávida, eu te peço a graça. E agora você pode também pedir a sua graça comigo. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.